Salve, salve pessoal! Daqui a pouco começaremos mais uma sessão do Cine Solar. Por favor, desligue o seu celular e permaneça em silêncio. Após a sessão, preencha a pesquisa e concorra a prêmios. O Cine Solar é o primeiro cinema itinerante do Brasil que utiliza a energia solar, que é limpa e renovável, para a exibição de filmes e a realização de oficinas de sustentabilidade, oficinas de vídeo, ecografite e música orgânica. O Cine Solar é uma estação móvel de arte, sustentabilidade e cinema. No furgão do Cine Solar, levamos tudo o que é necessário para as nossas atividades. As cadeiras, o sistema de projeção e som, a tela, o material para as oficinas, além, é claro, de todo o sistema de captação solar. As placas solares captam e transformam a luz do Sol em energia elétrica, que é armazenada nas baterias e nos dão mais de 20 horas de autonomia. Quer saber mais como tudo isso funciona? Visite nosso furgão. Desejamos a você uma ótima sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.